De terça a sábado, das 10 às 17. Essa máscara maori é muito legal. Não toque em nada! Chase, você precisa estar alerta o tempo inteiro. Não se preocupa, Moana. Eu vou proteger a sua loja. Pode ir. Eu volto amanhã. Bom, melhor eu me acomodar. Até um pouquinho. Assim que eu terminar aqui, Slash finalmente me libertará. Isso. Logo os Rangers estarão sob meu controle. Vai, põe isso no lugar. Tome isso, Moana. O que tem de errado comigo? Assim é bem melhor. Galera, preciso de ajuda. Vai, mais rápido. Tem que pegar ele. Energizar! Ah, aquele monstro que me aguarda. Ah, vou desvistar ele aqui. Achei ele. Tenho que descobrir qual é o plano dele. Aquela sensação estranha de novo. Parado aí! Então você é um Ranger preto. Talminha! Logo você estará sob o controle do Magnite Spellfighter. Não mesmo. Ninguém me controla, amigão. Você vai ter uma bela surpresa. Tô falando em surpresa? Toma aqui uma. Jace! Aí, feioso. Você pode até ser bom no um contra um, mas suas chances acabaram de piorar bastante. T-Rex Charger, ativar! De novo! Ativar a imatura! Lento demais!